Uma visão privilegiada da maior festa do mundo. Foi o que os moradores da favela da Mangueira tiveram durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Maracanã. Eles se reuniram no alto do Morro Carioca para aproveitar cada segundo da queima de fogos e sem precisar pagar ingresso. A lembrança vai ficar para o resto da vida. A gente não tem a condição de estar lá e nós por morarmos aqui numa parte alta e ter uma vista privilegiosa, aí nós estamos aqui, viemos contemplar a queima de fogos no encerramento. Estamos muito felizes de estar aqui e essa noite para a gente é inesquecível, já que não vai ter uma outra Olimpíada aqui tão cedo e então para a gente é um momento único, entendeu? A torcida agora é para que os atletas brasileiros conquistem medalhas e tragam motivos para mais comemoração. E vamos lá, Brasil, vamos com força, é Brasil, Brasil!